O Sr. Ministro das Comunidades acaba de regressar da Irlanda, um pequeno país, mas tem uma larga experiência de conexão com a sua diáspora. Que ensinamentos traz para Cabo Verde? Foi uma visita muito útil porque a Irlanda é um país que tem uma história da imigração e que tem uma vasta diáspora, 77 milhões de irlandeses que saíram da Irlanda e tem uma população de 6,5 milhões no seu território. Portanto, é tido como o maior país em termos percentuais da diáspora. Com certeza, e também há 80, 90 anos, os irlandeses saíam da Irlanda para a imigração porque havia fome, havia dificuldades. E então, aí começamos a ter uma história muito similar. Os contratados que iam para a Austrália, os contratados que iam para os Estados Unidos, e nós que íamos para São Tomé, íamos também para os Estados Unidos, para a agricultura, depois para a pesca da baleia, para a Argentina, para as grandes plantações também. Ou seja, que nós temos praticamente a mesma história nos últimos 250 anos. E a Irlanda reconhece isto. E, entretanto, a Irlanda, muito cedo, decidiu pôr, dar uma centralidade à sua diáspora e considerar os recursos da diáspora como recursos irlandeses e endógenos. E foi à procura e criou todo um ecossistema de atração de investimentos da diáspora, a nível cultural, a nível do capital humano, e também a nível financeiro. E hoje é um exemplo para nós todos. Portanto, é um exemplo para nós todos. Eu tenho que dizer que hoje, se temos aqui um plano estratégico para a diáspora, também inspiramos o plano estratégico da diáspora irlandesa. E hoje a Irlanda é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com um per capita do top ten, a nível mundial. E, por conseguinte, é este país que nós fomos lá conhecer a sua experiência, uma experiência rica, uma experiência com barbas brancas. E, por conseguinte, nós estivemos lá, mas também para lançar a parceria. Eles estão abertos a serem parceiros de Cabo Verde para montar uma governança sólida de atração da diáspora, do interesse da diáspora, e pôr isto tudo ao serviço do desenvolvimento. Eles têm fundos financeiros, financiados pela diáspora, fundos de garantia. Eles têm bancos também onde a diáspora aplica os seus recursos. Portanto, o financiamento hoje, a diáspora tem um grande poderio nas principais empresas irlandesas, a começar por o Rayaner, que é uma das maiores low-costes empresas da versão do mundo. Eles financiam todos os setores da vida económica, através dos fundos. Nós, em Cabo Verde, também temos remessas de imigrantes, temos muitos milhões de dólares que entram por ano. Já atingiram, em 2022, 365 milhões de dólares por ano, mas ainda o investimento da nossa diáspora está a nível de depósitos a prazo, e a nível de algum investimento de CCO, que ainda é em percentagem pequena, e a nível do empreendedorismo social, e também a nível do capital humano. Mas, esses milhões que entram em Cabo Verde, aí é que nós temos que trabalhar, com a experiência irlandesa, para constituirmos não só fundos financeiros, como também fundos de garantia, mas também levar a nossa diáspora a investir no mercado de capitais, em projetos estruturantes para o país. E aí eles vão ter o maior retorno e o maior ganho da sua aplicação financeira. Portanto, eles vão ganhar mais do que pôr dinheiro nos bancos comerciais. E é aqui que nós estamos. Porque temos que ver que, hoje, mais de 60% dos depósitos bancários, a nível nacional, são da diáspora. 64% da poupança nacional, advém da diáspora. Que é o principal equilibrador da balança de pagamentos de Cabo Verde e do estoque de divisas de Cabo Verde. Portanto, nós estamos aqui, a capacidade creditícia dos bancos comerciais advém também dessa capacidade, que é gerida também através do Banco Central. Por isso, neste capítulo, nós tivemos a ver o que eles chamam back for business da Irlanda, quer dizer, regressar os negócios para a Irlanda. Eles trazem um know-how, instalam as empresas, eles têm um sistema de benefícios e de incentivos fantástico para a sua diáspora, principalmente as empresas nos primeiros anos. Então, há essa, mas é uma experiência muito positiva. Por outro lado, também eles têm uma experiência muito positiva em termos do cross-care, que eles chamam o cuidar da diáspora social. A nível da gestão das reformas, os fundos de reforma, por exemplo, a diáspora, eles já têm, porque o fundo de reforma é o retorno de milhões de pessoas que têm reforma, cujo fundo regressa para a Irlanda. E esses fundos são importantes também no financiamento de importantes projetos, e que é algo que também estamos a estudar. E, por outro, eles têm o deiaspora bond, que são os títulos do mercado de capitais, que também rendem bastante para quem põe o dinheiro, e que é o que nós estamos também a querer fazer, que é o deiaspora bond, já anunciado, prestando, em parceria com os bancos comerciais, e também com o Banco Central. De forma que foi esta visita que nós fizemos, e eu penso que foi uma visita positiva, porque permitiu-nos entender a história da diáspora irlandesa, ver o que é que eles fizeram durante as últimas décadas, porque Irlanda, há bem pouco, ainda menos de 100 anos, era um país pobre, muito pobre, um país de imigração, que as pessoas saíam, e os navios, e empurrões, como nós também saímos para os contratados, para outras bandas. E é isto que nós fomos lá. Eles também acarinham e valorizam a diáspora de sucesso. Aliás, eles dizem que a diáspora irlandesa é uma fábrica de presidentes de república, porque praticamente todos os presidentes de república dos Estados Unidos são de origem irlandesa, os presidentes da Austrália são de origem irlandesa, e várias outras possibilidades são também de origem irlandesa. Mas digo que também em Irlanda nós temos uma pequena comunidade, onde todo mundo fala do Pico, que já joga na nossa seleção nacional, que é de origem cabo-verdeana. O Pico é uma figura muito simpática e muito conhecida na Irlanda. Todo mundo, quando fala de cabo-verde, fala do Pico, porque o Pico é um grande jogador, está lá numa empresa, numa equipa de primeira divisão, a estrela da equipe, e porque o seguinte temos lá uma comunidade, não muito grande, mas já muito antiga também, e bem integrada. É o caso do Pico, que hoje é cabo-verdeano, adquiriu a nacionalidade cabo-verdeana e joga na seleção nacional. A propósito da aquisição da nacionalidade cabo-verdeana, esse processo como é que está? Está, a equipa está no Senegal neste momento não é? Está, já regressou ontem, a equipa regressou ontem no Senegal, com resultados muito positivos, de acordo com o relatório que ainda não foi apresentado, mas de acordo com as informações preliminares, a conservadora liderou a equipa, o nosso Ministério, o Ministério da Administração Interna, através do Diretor das Fronteiras, os representantes do Ministério do Negócio Estrangeiro, ou seja, a equipa esteve lá, fez um trabalho durante duas semanas com a embaixada, que colaborou e muito bem, e com certeza que é o início de um processo, não é? Não nunca acabam. Eles fizeram centenas de processos de nacionalidade, e também de pedidos de passaporte, porque todo esse processo é gratuito, e o processo, que era um dos países, um dos objetivos, por causa das complicações e das manifestações, nós não tínhamos conseguido iniciar o trabalho lá, mas eu posso dizer que São Tomé o trabalho vai bem, neste momento está bem caminhado, já estamos, muito brevemente vamos ultrapassar os 1.500, temos mais ou menos 1.500 pedidos de novas nacionalidades, aí a dificuldade é conseguir os documentos, as certidões também destas mesmas pessoas, principalmente os que nasceram em São Tomé, e agora, como estás a ver, com a nova lei de nacionalidade que foi promulgada pelo Presidente na época há dois meses, esse movimento triplicou, porque agora a nacionalidade é dada até os trinetos. Eu queria aproveitar a ocasião para recolocar a seguinte questão, a ideia de um encontro da diáspora em Cabo Verde, de caráter regional, me parece que agora ganha uma outra amplitude para ser internacional, e onde se deverá lançar a aliança global para a diáspora e desenvolvimento, em setembro? Com certeza, a OIE, a Organização Internacional das Migrações, tem tido um trabalho muito perto conosco, com Cabo Verde, a nível do Ministério das Comunidades, a nível de outros Ministérios da Justiça, toda a problemática das migrações, porque Cabo Verde hoje recebe também, tem uma diáspora africana grande, tem europeus, tem chinês, orientais, etc, aqui no país, nós somos um país que tem uma excelente parceria com a Organização Internacional de Migrações. Eles valorizam Cabo Verde porque veem que Cabo Verde tem uma política pública para a sua diáspora, e, como tal, eles veem em Cabo Verde um veículo possível de conseguir testar as políticas e influenciar outros países a nível do nosso continente africano. Mas nós, a princípio, quando negociamos esse encontro da diáspora e desenvolvimento em Cabo Verde com a OIEM, era mais regional. E agora, por passo mesmo da OIEM, transformou-se numa conferência mundial, vamos ter muitos países representados das Américas, vamos ter também da Ásia, vamos ter da África e da Europa, e onde vai-se lançar uma iniciativa importante, que é essa Aliança Global para a Diáspora e o Desenvolvimento, que é uma iniciativa cujos subscritores ficam obrigados a ter políticas públicas para a tração dos investimentos. Isto quer dizer o quê? É ter um quadro de incentivos, é ter um quadro de proteção, é ter um quadro de facilitação, que é a digitalização da relação de administração como nós fazemos, através do nosso portal consular, por exemplo. Neste momento já tem um passaporte de Cabo Verdeano, já é feito só com um computador ou com um telemóvel, e isso pode durar entre 4 a 12 dias, em qualquer ponto do mundo, e como se sabe, este serviço, o portal consular agora evoluiu, e hoje o primeiro-ministro deu posse à unidade aceleradora desse processo de digitalização, que é de transformar o portal consular num portal, numa plataforma de serviços públicos de Cabo Verdeanos. Ou seja, agora todos nós, aqui também brasileiros, vamos utilizar os mesmos meios. Ou seja, para conseguirmos um documento, toda a documentação, a relação com a administração pública ser também digitalizada. E Cabo Verde, naturalmente, está na primeira linha do grupo de países subscritores da Aliança Global. Com certeza, nós somos, estamos na primeira linha, mas também nós estamos na primeira linha dos 15 primeiros países que subscreveram a Declaração de Dublin. Eu participei em 2022 numa conferência em Dublin, na altura do tempo de Covid não pude deslocar pessoalmente, mas participei a vídeo, a conferência, através do Zoom, e onde eu, representando Cabo Verde, subscrevi essa Declaração de Dublin. E somos os primeiros 15 países. Dos primeiros 15 países, hoje já temos mais subscritores, e nós pensamos, com a conferência do SAL, duplicaram-nos subscritores. Nós somos subscritores da Declaração de Dublin, que impõe as políticas públicas. Temos que ter uma política pública direcionada e dar centralidade à diáspora. E, por outro, agora, com a ação global, já é uma instituição das Nações Unidas que vai ser criada. É uma instituição, e estamos a fazer tudo para ver se conseguimos sadiar também essa ação global aqui em Cabo Verde. Está a ver? Sadiar aqui, a nível do continente. Sermos aqui um focal point, porque é uma instituição, é uma agência das Nações Unidas. No fundo, é uma iniciativa das Nações Unidas que vai nascer a partir de Cabo Verde. E, com certeza, que terá um secretariado, que vai ter um conjunto de iniciativas e um conjunto de programas, e que nós vamos ser beneficiários também desses mesmos programas. Como já estamos a ter essa boa cooperação com a IEM, agora vamos ter, ou seja, vamos dar centralidade mundial à problemática da diáspora, Júlio. Ou seja, as Nações Unidas vão ter na sua agenda, assim como existem outros setores, como a saúde, como a educação, como os direitos humanos, e a diáspora vai ter essa centralidade a nível mundial.